Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal né, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Neymar chegando no Barcelona mano, isso mesmo, vou tá explicando tudo pra vocês, todos os detalhes, assiste o vídeo até o final É mano, o Neymar chegando no Barça na próxima janela de transferência né, em julho, quando abre aí o mercado de transferência Lá na Europa, o jornalista Giuseppe trouxe a informação de que o Barça ofereceu né, entre 50 e 70 milhões de euros Para contratar o Neymar no próximo verão, na próxima janela, que o PSG aceitou esta proposta Também dá a informação de que o Neymar já anunciou a diretoria do Barça né, que está disposto a votar, que aceita votar o Barça Também temos a informação do jornalista José Álvarez do programa de TV Ertiguito de Rugones Que fala de Neymar do Barça também O Barça recebeu chamadas por parte tanto de intermediários do PSG para fazer-lhes saber que por 50 milhões de euros negociáveis Poderia fichar a Neymar esta temporada E Neymar veria com muito bons olhos venir ao Barça, seria a única opção que contemplaria se não seguir no PSG É, este jornalista né, já traz a informação aí de que o Paris Saint Germain através de intermediário ligou para o Barça né, para informar a eles Para oferecer o Neymar que por 50 milhões de euros negociáveis, eles contratam o Neymar nesta janela de transferência né Que também é o único desejo, esse Neymar da saída dele do PSG só sai para um clube, para o Barcelona Outra fonte é o Deportes Uno né, uma informação aí de última hora que o Barça também estuda aí Oferecer né, o Ansu Fati mais 15 milhões de euros para contratar o Neymar na próxima janela de transferência né Quer juntar aí o Messi, o Neymar e o Lewandowski fazer esse tridente absurdo Tudo isso é claro com o desejo de Lionel Messi, é ele que está fazendo a cabeça do Neymar para votarem juntos ao Barcelona né A gente já sabe que o Messi vai votar aí em julho, quando acaba o seu contrato com o PSG E ele quer votar junto com o Neymar né, querem fazer história novamente no Barcelona E aí o que vocês acham? Deixem a opinião de vocês nos comentários, beleza? Valeu!